O budismo de Nam-myoho-renge-kyo é o budismo da semeadura, a semente da iluminação do Buda original. Desce a vinheta aí, Brian. A semente do budismo, a semente da iluminação, Nam-myoho-renge-kyo, alguém colocou para a gente isso na live, sobre a semente do budismo. A semente do budismo é o Nam-myoho-renge-kyo. Quando você pratica, você faz essa semente florescer, que é o seu autodespertar sobre a sua própria consciência. O eu de seu eu aparece. Mas o que é legal é que o budismo do Sakiamune, que é o fundador histórico, ele era chamado de budismo da colheita. Por quê? Porque você tinha que ter relação com o Sakiamune de alguma maneira. O budismo de Nichiren-daichone é o budismo da semeadura. O budismo da semeadura, ele é ensinar para o outro a ressuscitar Nam-myoho-renge-kyo. Não precisa ter contato com Nichiren-daichone. É o budismo do trigalei, não as pessoas. O budismo da semeadura é a própria lei ser apresentada. A lei mística de Nam-myoho-renge-kyo. Como é que a gente tem uma visão disso dentro do processo, visão religiosa, filosófico religioso? Bom, o Sakiamune narra para a gente as coisas em parábolas. Os ensinos dele são variados, tem período, tem periodização. E num período um pouco anterior ao Sutra de López, ele falava da impossibilidade do contato. E que a propagação do budismo era uma coisa ainda improvável. Ela ia se dando de cidade em cidade, onde o Buda Sakiamune ia, ele próprio, propagava. E isso criava algum tipo de dificuldade para a propagação. Então, chegou-se mais ou menos à percepção que isso está dentro de uma dessas passagens anteriores ao Sutra de López. E o Sutra de López, justamente, é a revelação do meu horenge-kyo, já que os 28 capítulos começam com o título o meu horenge-kyo, alguma coisa. Meu horenge-kyo, Ropempo, Odai. Meu horenge-kyo, Nookanji. Meu horenge-kyo, Nyorai, Kureofo, Odai. Tudo começa com o meu horenge-kyo. Mas isso são outras histórias. O que acontece? Na cidade de Magada, que é uma cidade muito populosa, na Ásia Central, no interior da Índia, lá onde tem o pico da Águia, a Raja Griga, a montanha está lá até hoje. E essa cidade hoje lembra muito a cidade de Nova Iguaçu. Ela vive de barraquinhas e tendinhas, vendendo coisinhas do Buda Saque Amor. O presidente pequeno esteve lá. Mas isso são outras histórias. O que rola aqui? Nessa cidade de Magada, na época do Buda, 900 mil pessoas provavelmente viviam ali. É uma população imensa, se você levar em conta a Ásia Central, e o mundo, naquele momento, só de algo nove séculos antes da Era Comunista. E 300 mil pessoas viram ou perceberam a média distância, a pequena distância do Buda Saque Amune, nas suas passagens pelas várias cidades, depois que ele levantou da árvore de Bodhi, na cidade de Gaia, e saiu propagando a lei para as pessoas. Saque Amune, antes do Sutra de Lógico, ele propagou a lei para as pessoas, criando pábolas e parábolas. Foi ele que inventou todas as pábolas e parábolas religiosas, você conhece, Maurício, Magadora, no Ocidente, todas elas. E se 300 mil pessoas tiveram contato direto, próximo, viram à meia distância, à média distância, outras 300 mil ouviram dizer, ouviram dizer, alguém falou que tinha um camarada assim, o Buda, assim, assim, que falava coisas, sabe? E contou essa parábola que marcou a minha vida, mudou a minha direção. 300 mil pessoas ouviram dizer, ouviram falar, souberam que ouviram, viram alguma estátua, imagem, à medida que o Saque Amune foi sendo divinizado e o budismo vai acabando, o budismo começa a virar uma religião teísta, porque o Saque Amune é divinizado. Quando isso acontece, o budismo acaba na Índia. Mas o movimento histórico do budismo também, outras histórias também, também. E desse composto de 900 mil pessoas, 300 mil viram de perto, 300 mil só ouviram falar, 300 mil não viram de perto, nem de média, nem pequena distância, 300 mil nunca ouviram, nem ouviram dizer, nem falar, ou seja, tem 300 mil pessoas dessas 900 que nem souberam, nem souberam que o Saque Amune existia. Isso é sensacional. Por quê? O que a gente que é budista de Nichiren da Sony, da BSGI, mais ou menos não falamos que ela é a BSGI, que ela é a quadra inspiradora, por exemplo, o que a gente tem a ver com isso? A gente tem a ver com isso o seguinte, diante do sofrimento, o bodissá de lá da Terra tem que dar um passo adiante. Porque, você sabe, não tem homens maus nem homens bons, tem budas. Exercendo, homens bons. não exercendo, fica o ignorante de si mesmo. Aí fica mais fácil de ser mal. Se você ignora a sua própria natureza humana, você pode ser desumano com qualquer coisa. Por isso que algumas pessoas, primeiro, xingam e animalizam as outras, para depois poder maltratar também. Se não é animalizado, não é maltrato. Os seres humanos são budistas. O budismo tem que propagar Namerho-renge-kyo. Porque é da propagação do Namerho-renge-kyo que você consegue fazer com que as pessoas despertem para a sua realidade interior e, a partir de que eles possam ver o estado de Buda, possam ver o estado de Buda e todos. Se você atingir iluminação, 3 mil mundos ilumina. Tudo que tiver alcanço de 3 mil mundos pode existar tudo. Isso é porque a nossa responsabilidade é de estar sempre dizendo Namerho-renge-kyo em alguma circunstância. O cara bate nas suas costas, pô, seu flamenguista cretino, para ser seu vascaíno, Namerho-renge-kyo, muito bem-vindo aqui. Pô, você leva um suíto ao invés de você falar e você fala Namerho-renge-kyo, hein? Está andando daquela tutuvelada na quina da porta, hein? Daquele choque que sobe pelo braço. Você ia falar um negócio. Fala, Namerho-renge-kyo. Se alguém ouvir, tu sabes que lançaste a semente ah, não sabia? Olha só, você é um campo eletromagnético. Ok? Quando você está praticando ali diante do burrões, você atinge 4 quilômetros de distância nas 10 direções. É uma bola eletromagnética. Olha que poder. Basicamente, se uma pessoa ouvir você dizendo Namerho-renge-kyo, ela vai ter a informação contida. Eu já até contei isso para vocês aqui. Mas eu li duas vezes Namerho-renge-kyo nas páginas de um livro chamado O Exorcista, em 1976. Quando eu me tornei budista, muitos anos depois, em 2000, eu fui reler esse livro no ônibus, que eu estava encontrando no ônibus, cheguei e comecei a reler. Quando chegou na página 34, 35, estava escrito lá Namerho-renge-kyo. Eu quase caí na cadeira dessa vez, porque eu sabia o que significava. Agora, eu li em 76 e só fui encontrar Namerho-renge-kyo de novo em 1983. no 6 de setembro de 1986. Mas isso são outras histórias do último copo lá na frente. Então, o dízimo da semeadura é ensinar Namerho-renge-kyo para a pessoa. Ao invés de ficar dividindo os probleminhas pequenininhos, mil probleminhas pequenininhas, oferece Namerho-renge-kyo, a pessoa atinge o estado de buda e ela própria decide como resolver os probleminhas pequenininhos. O que é 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 que é